Após meses do fim do relacionamento de Kogberg Demird e Özgeaz, o ator parou de seguir a ex-noiva no Instagram e a atriz também parou de seguir Kogberg na rede social. O fato ocorreu semanas depois que a imprensa turca divulgou os boatos de relacionamento entre Özge e seu parceiro de trabalho, Rakan Kürtach. Mas provavelmente Kogberg parar de seguir a atriz não tem ligação com esses boatos. Vale lembrar que pessoas próximas de Özge e Rakan afirmaram que os atores não estão juntos e que são apenas amigos. Pelo jeito Kogberg apenas decidiu encerrar essa fase da sua vida e parar de seguir é uma atitude normal entre os atores turcos quando eles terminam um relacionamento. Não são todos, mas a maioria faz isso. Para os fãs isso indica apenas uma coisa, o ex-casal não tem mais volta. Nas últimas semanas Kogberg aproveitou as férias no litoral turco e compartilhou alguns momentos com seus fãs. Ainda não foi divulgado qual será o próximo projeto do ator após o fim da série Özge e Emin. Mas os fãs estão ansiosos em saber qual será o novo trabalho do ator. Özge também vem compartilhando no Instagram vários momentos da sua vida. Além disso a atriz está fazendo sucesso na série Babá que já foi confirmada que terá uma segunda temporada. Apesar do fim do relacionamento os fãs continuam apoiando os atores nessa nova fase. Os fãs entenderam que o relacionamento acabou e que os atores seguiram em frente.